Há mais de 300 anos e hoje nós estamos aqui falando firme e forte é porque nós temos espiritualidade, porque a língua é um espírito vivo. Ela só depende da dedicação de cada um de nós, do nosso amor, de nós se entregar, de nós não ter vergonha de dizer um cangui caiapri. Olha a diferença, bom dia, cangui caiapri vem de dentro para fora. Quando a gente fala na nossa língua, a gente sente aquela força. E voltar a falar a nossa língua mesmo, é uma forma de honrar os nossos ancestrais. Se nós tivéssemos pelo menos um filme mostrando a forma que eles foram obrigados a deixar de falar a nossa língua, nós íamos fazer de tudo, nós íamos querer esquecer o português. Porque foi cruel. Eles tiveram a língua decepada, para poder comer, fazia a fila, tinha que falar no português. Se não conseguisse, ia para o final da fila. Se sobrasse comer, ia comer. Se não sobrasse, ia ficar com fome, porque não falou o português. E a estratégia do nosso, a estratégia do colonizador para apagar a nossa língua foi para ficar fácil de achar o nosso povo. Porque imagine, mais de 1.500 línguas diferentes. Como é que eles entenderam? Então, eles usaram essa estratégia para todo mundo falar o português. Porque se falasse a língua, eles não entenderam. É a mesma coisa de mandar um não indígena, que não tem conhecimento com a natureza, se esconder no mato. Ele vai se perder. Se esconder e se livrar das onças, se livrar de todos os animais que lá vivem. Obrigado. Obrigado.